Oi gente, bom, hoje tá aqui pra começar mais um vlog do dia pra vocês, gente E no vlog de hoje vai ter um churrasquinho aqui em casa Eu até chamei o Davi, gente, que você já conhece também, que é meu namorado E a família dele, então a gente vai filmar aqui pra vocês No caso eu vou vlogar aqui pra vocês, pra vocês acompanharem o nosso dia E é isso, aí depois eu vou continuando, mostrando o meu dia pra vocês Eu espero que vocês gostem, então deixe muito like se você já gosta de vlog Se inscreve aqui embaixo no canal, se você ainda não freste, então vamos lá Gente, eles ainda não chegaram, porém está eu e minha mãe aqui Que estávamos conversando, né? Mãe, dá oi, mãe Minha mãe tá arrumando o rabo de cavalo dela, dá oi Oi, véi E meu pai já tá ajeitando lá as coisas do churrasco e tudo mais Mas eles já saíram de casa, né? Então quanto isso eu vou aqui vlogando pra vocês Estou aqui com uma blusinha da Billy, esse é meu look, gente, para o churrasco A blusa da Billy, entendeu? Um colar, um choque e isso, o cabelo sol Enfim, gente, eu vou vlogando aí pra vocês Espero que vocês vão acompanhando e gostando também Oi! A cor que ele chegou eu não mostrei pra vocês, mas ele chegou quase agora na vida Enfim, os pais também dele já chegaram Vou tentar mostrar pra vocês Ai, que maravilhosa, gente Oi! Tudo bem? Ela apareceu muito, gente, no meu vídeo de material escolar Essa daqui é a mãe da Davi, minha sogrinha Tudo bom? Já viraram fã Amaram você naquele vídeo Nossa, arasei, viu? E o pai do Davi também tá ali, só que ele tá conversando Dêem oi pro meu vlog Oi, oi! Dá oi lá, gente Já almoçamos, agora estamos aqui tomando sorvete Alimentados, todo mundo E hoje tem jogo, né? Aqui no Flamenguista É, Flamengão, Mengão Os dois são flamenguistas Meu pai também é flamenguista, né, pai? É, a carinha dele A carinha dele de flamenguista Mentira, gente Meu pai é vasqueiro Minha mãe quer também Vai ver o jogo, mãe? Uhum Vai E agora tá no programa, né? Tem o jogo do Vasque e do Flamengo no mesmo horário Ih, agora Ai, ai, pai Ai, meu pai não sabe se vai secar Se ele assistir o dele Eu sou visita Eu sou visita Você que tem que ver o do Vasque O Vasque é no celular Ficou triste porque ele não vai poder Não, ele vai ficar no celular secando E vai na TV Por quê? Sofrimento Ele desistiu de ver o jogo do Vasque O Vasque Muito sofrimento Muito sofrimento Muita dor Isso sim, eu tô falando Isso sim, eu tô falando O muro tá baixo Fala pra ele O muro tá baixo, né, Milena? Caraca, isso Tá ouvindo, pai? Dentro da sua casa Não deixava Não, não Não, não Deixa não, deixa não Davi tá brincando com a fera Vai Daqui a pouco ela vai perder a paciência, viu? Tô gravando até ela perder a paciência Tô uma bola de pelo ali O palhaço tá com o meu óculos Agora, gente, a gente vai gravar um vídeo Eu não sei Se esse vlog sair já vai tá o... O que que é isso, Davi? Muito bem, Davi Arruma a cama da sua namorada Que vergonha, Milena Não arrumou a cama hoje É o quê? Não é forçado pela minha mãe Nunca Não é forçado Não, ele arruma todo dia a cama dele Aí agora ele arruma da namorada dele também Olha, Davi Olha Que vergonha, Milena Tá tranquila, ele que tá arrumando Por que que eu ia reclamar? Não, Davi, a fé é dele, né? Fazer o filme Isso aí Vamos ver essa cama arrumadinha Tá bom? Tá ótimo Gente, então Ontem eu tava organizando o meu quarto E acabou até limpando, né? Aí como tipo, limpa pra lá, limpa pra cá Eu achei uns negócios de carta da escola Tipo, tem um saco assim Uh, caiu Mas enfim, tinha um saco Mas agora caiu Mas enfim, tem tipo, várias cartas de pessoas que estudaram comigo na escola Na minha turma que me deram Teve uma época que eu fiquei doente, foi em 2018 E eles fizeram uma surpresa pra mim Quem me entregou foi a Luísa e a Valentina Que estudam com a gente até hoje Elas vieram aqui em casa, né? Porque eu não tava indo pra escola Elas me entregaram essa carta aqui Eu achei o bilhete do Davi Aí vai 2018, tá? Isso foi em 2018 Milena, eu, Pipoca, por que Pipoca me chamavam? Esse era o meu... Porque ele não parava quieto, ele era pequeno Não parava quieto Pequeno, é? Aí, eu, Pipoca, estou sempre com você E vou estar pro resto da vida Olha! Já era um presságio isso? Já era um presságio? Nem era Tem hora, pegando a professora Que vai ser a nossa professora de novo Vai ser a nossa professora Tá tudo tudo É, que lindo É mole, Silvia Não é? E a Silvia já sabia disso tudo Caraca Já tava ligada Já tava ligada Minha mãe que foi... Toda foi ligada Minha mãe que não foi ligada Agora eu tô aqui mostrando como fazer lettering pra essa agrinha A gente escreveu o nome dela, ó Silvia Ficou lindo Gente, ficou lindo Quero aprender Olha Pode fazer com a mão esquerda Milena com a mão direita Nossa, que legal Escreve assim, ó Já não ia conseguir escrever assim Não, mas eu escrevo assim por conta da minha unha que tava grande Agora não Ah, sim Mas esse mais dá Nem sei que ela tá ligada assim E Milena com a mão esquerda Fica mais ou menos, né? No quadro maior fica melhor É, era exatamente isso que o Davi ia tirar toda sexta-feira, todas as folhas iam se perder E por isso que a gente preferiu o caderno de espiral, né, Davi? Era isso, naquele vídeo, entendeu? Ó Caraca A tática é assim, é Sobe fino e desce grosso Então quando você for descer grosso, você pressiona mais a caneta E assim é só tipo fino Aham Mas aí o desenho da letra é você que faz? É Pode fazer tipo do jeito que você escreve, entendeu? Fino, sobe fino? Sobe fino e desce grosso Ai, que legal Comer o... Você aprendeu mais já porque Já sabia, né, Priscila? Já sabia Gente, mas ficou meio fora as letras, né? Não, mas aí é prática, entendeu? É Mas tá ótimo esse daqui, ó É como esse também? Aham Ai, que lindo Esse aqui ficou perfeito Nossa Vamos ver se você consegue fazer isso, né? Ai, Davi, que legal, é? Ah, que linda a letra Só não tô conseguindo saber muito subir fino e desce grosso, mas tá indo, né? Tanta minha glória Vou me aperfeiçoar Tudo prática Acabei também de gravar um vídeo Com a maravilhosa Nossa, que eu já apresentei aqui pra vocês Gravamos também E também vai lá Já tá aí no canal, praticamente Eu acho, né? Não sei Se não tiver, ativa o sininho aí pra vocês não perderem nada Tá até aqui brincando Não vou dar muito spoilers pra vocês Pra vocês Surpresa É, surpresa, surpresa Enfim E aqui nos bastidores, ó Vou mostrar Tá desenhando Tá desenhando o quê? Tá desenhando um personagem Na última vez que ele veio aqui Ele desenhou já pra mim um Travis, gente Que é um cantor Ele fez tipo uma foto assim de desenho, né? Ficou muito legal Agora tá desenhando o personagem Flamengo tá perdendo, pai? Tá perdendo? Quase tá empatando Flamengo tá perdendo Como é que tá o coração, Davi? Tava gravando lá, nem tava vendo A bola da pôr Meu pai vai se caindo Tá só na felicidade Ó Mas ele tá, tá bolado? Como é que tá o coração? Flamengo vai virar já já Fica tranquilo Vai, vai, vai Olha o secador ali, ó Amanhã o pessoal de casa já sabe Quando sair o vlog o pessoal vai saber É verdade Meu amor! Olha, vai ser expulso! O reitor vai te expulsar Vai dar o meu engão, Anny Ele tá mexendo Ele tá escavando os dentes Ele tá escavando os dentes Vai, tá escavando os dentes A Escaia é muita da cara na boa Desculpa, desculpa Tá impedido, alguma coisa Pera aí, outra Vai estar impedido A Escaeta Vai estar impedido, alguma coisa Pelo amor de Deus Tem bar, tem bar Chama o bar Cadê o bar? Oi, oi Como é que foi? Ele falou que foi gol, então foi gol Como é que tá o Vasco, pai? 0-0 Nem é muita novidade 0-0 não é bom Tá empatado, olha só Tchau, tchau gente, até a próxima Nem terminou de ver o jogo, vai acompanhando Vou acompanhando no rádio, até a próxima Tchau, gente Tchau, carinha Muito obrigado Ótimo, agora eu vou lá em casa, não esquece Amanhã a gente se colher na escola Tchau, gente Então, gente, encerrando já o vlog aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva aqui embaixo Deixa o que, Davi? Like É isso, beijo Tchau